Eu vou falar um pouquinho desse livro, Elza, biografia escrita pelo Zeca Camargo. E vou começar falando que é uma biografia muito difícil de a gente resumir em poucos minutos, de pincelar algumas coisas, porque a vida da Elza foi uma vida muito gorda. Ela viveu muitas coisas, ela teve muitas experiências fortes e muitas delas estão aqui. O Zeca escreve de um jeito, primeiro, muito afetuoso. A gente consegue ver o carinho que ele tem pela Elza. Mas também ele escreve de uma forma muito minuciosa, então a gente consegue visualizar muito bem a infância dela. A gente consegue visualizar muito bem os diálogos, as coisas que aconteceram. O primeiro casamento dela, ela casou com 13 anos de idade, uma criança. A gente consegue imaginar todos esses eventos como num filme. Uma coisa que chama muita atenção é... Essa coisa mesmo que a gente, se a gente for ler a biografia de outras pessoas como a Elza, que tiveram uma infância pobre, muitas vezes vai surgir esse tipo de assunto. Eu tinha muita pena da minha mãe, eu ficava muito preocupada com a minha mãe. Eu queria muito aliviar o fardo da minha mãe e eu não sabia como. Isso é uma coisa que não só a Elza, eu via a Elza dizer, né? Li, pude ler aqui, mas isso em outros livros que eu já li. E outras pessoas que eu conheci na vida, isso é uma constante, né? No ser humano que passou por privações. E tem um momento que é bem... É uma fala dela que é bem forte nesse sentido, né? A coisa fica até um pouco... Fica doída, né? Assim, pra gente que tá lendo. Imagina pra Elza lembrar disso, né? Mas ela fala sobre a mãe dela nessa rotina de trabalho muito pesado e ininterrupto, né? Eu via minha mãe trabalhando demais e aquilo me doía muito. E não era só lavando, não. Nunca esqueci daquele ferro pesado que ela usava para passar as roupas que, depois de dobradas, faziam uma pilha impecável que a gente saía para entregar na casa dos clientes. Mas aquele ferro pesado que minha mãe apoiava numa chapa de metal parecia ser a parte mais cruel da sua rotina. Uma outra coisa que eu anotei aqui sobre... Eu acho que é um episódio que muitas pessoas sabem sobre a vida da Elza, né? A questão dela ter ido num programa do Ari Barroso, programa de rádio, super famoso à época, aqui na página 67. E ela conta sobre esse evento. Que quando ela entrou no auditório, né? Tinha aquele público. E a primeira coisa que o público fez foi começar a rir. Porque a Elza era muito magra, né? Ela era uma adolescente e tinha essas roupas todas... A roupa dela estava muito larga. Ela teve que prender com alfinetes. Então ela estava uma figura mal enjambrada, né? E é interessante que com essa risada, com esse início horrível, aquele foi um momento muito importante para ela. Porque foi um momento em que teve aquele diálogo, né? Aquele diálogo que virou até nome de disco dela, o Planeta Fome. Quando o Ari perguntou de que planeta que você vem, minha filha? E ela explica do mesmo planeta que você, e que planeta é esse? Ah, o Planeta Fome. Aí aquilo deixou todo mundo quieto, né? E não só isso aconteceu, como nesse dia ela cantou uma canção chamada Lama, do Paulo Marques e da Ailce Chaves. E aquilo foi tão forte, ela cantou tão bem, com tanto sentimento, que o Ari Barroso ficou... Ele e a plateia, né? Ficaram assim muito impactados e ele falou Senhoras e senhores, nasce uma estrela. Então, esse dia que começou tão estranho para ela, foi um dia muito importante. Ela diz que molhou o terno do Ari Barroso de tanto chorar, assim, com ele, abraçada a ele, né? Uma outra coisa, é claro, gente, né? Um episódio muito importante na vida da Elza foi o casamento dela com Garrincha. E ela fala muito sobre o Garrincha, e ela fala muito como era a relação deles, e como era uma coisa muito... Com o tempo ela foi ficando muito mãe dele, de cuidar muito, porque ele tinha um problema sério com o alcoolismo. E ela foi aquela pessoa que acabava vendo ele com o tempo, apesar de amar muito ele, muito, e a coisa ter sido muito intensa, ela diz, né? O maior amor da vida dela, mas a coisa foi ficando muito maternal. Ela era uma pessoa para controlar a bebedeira dele. Então, e ela fala sobre aquela coisa mais do que trágica, né? Que o filho que ela teve com ele, que ela chamava de Garrincha, ele morreu num acidente de carro. E também tem aqui nesse livro, ela falando não só sobre essa dor, mas ela fala também sobre como no dia seguinte ela foi gravar com o Lobão, uma canção. E aí o próprio Lobão, ele fala um pouquinho sobre isso, na página 296, porque o Zeca pegou um depoimento dele no livro do Lobão, que ele fala que... Primeiro, ele achava que a Esla não viria, né? Ele achou que acontecendo essa tragédia horrorosa dela ter perdido o filho, ela não ia de novo lá, ela não iria ao estúdio para fazer essa gravação. Mas ela apareceu e aí ela foi gravar a canção A Voz da Razão. E aí ela, quando chegou no estúdio, a primeira coisa que ela pediu foi assim, ah, não, primeiro bota para mim aquela música sua, que você fala A Favela é a Nova Senzala, ela pedindo isso para o Lobão. Porque eu preciso cantar em cima dessa canção, eu só quero cantar livre, só quero cantar, só para, de certa forma, aquecer, né? E aí o Lobão fala, nesse livro dele, que o que aconteceu ali, que ele ficou vendo a Elza expurgando aquele demônio, falou que foi a coisa mais emocionante e comovente que uma expressão musical já me causou ou me causará. E aí sim, depois desse desabafo dela, desse canto, aí eles dois gravaram A Voz da Razão. Uma gravação super bonita, a voz dela e do Lobão juntos. Então é incrível a gente ouvir essa canção e saber que ela tinha perdido o filho dela um dia antes, né? Como eu falei, essa biografia da Elza, ela é muito... Ela tem quantas páginas? 377 páginas... 378 páginas. Eu não pincelei nem um décimo do que ela conta, mas vale muito a pena essa leitura. Eu só peguei algumas coisas que me marcaram muito. Tem muito mais coisa falando sobre a formação dela, como é que ela começou a cantar em orquestra. Eu acho que, assim, para a gente que gosta da Elza, né? Que gosta da voz dela, que gosta do canto dela, acho que a gente, lendo esse livro, a gente entende mais ainda o porquê desse sentimento todo dela na hora de cantar, né? De onde que vem isso tudo? Eu acho que é isso. Da história da própria vida dela, é uma pessoa que tem muita coragem, assim. Muita coragem de viver mesmo com tudo, com todos os problemas que viver acarreta, né? Mais do que recomendada. Elza, do Zeca Camargo.